As dores de parque já estão na terra. E Jesus disse, Haverão guerras e rumores de guerras. Mateus 24, 6. Nos últimos dias sobreviverão tempos terríveis. Os homens serão amantes de si mesmos. Serão amantes do dinheiro. Presunçosos, orgulhosos, arrogantes. Plasfemos, desobedientes aos pais. Por gratos, ímpios, sem nenhuma santidade. Nesta geração escolheu outro evangelho que não tem poder. Eles amam somente a prosperidade. Tudo isso que está acontecendo ali é por causa do pecado. Vocês vão ver que os queridos e os apóstatas, a igreja caída e o mundo, não podem perceber o verdadeiro valor de Jesus. O verdadeiro valor da cruz. O arrependimento da santidade, da justiça. Eles amam somente a prosperidade. E eles não gostam de repreensão. Eles querem ouvir somente coisas boas que trazem bênçãos materiais para eles. Eles não querem ouvir a respeito de santidade. O arrependimento da sua iniquidade, da desobediência deles a Deus. Isso que o evangelho eterno dera no púlpito e na vida dos homens. Tema o pecado. O pecado morreu o filho de Deus. Fujam do pecado. O pecado destruiu o filho de Deus. Esmatou o filho de Deus. Se o homem não vier a Jesus de Nazaré, ele não pode nem ver o reino de Deus. Eu não sei de que lado dessa divisão você está. Você está entre aqueles que sabem o valor, conseguem estimar o tremendo valor da cruz e do sangue de Jesus. Você é um desses que são capazes de estimar o valor da santidade, o valor do sangue de Jesus, o valor da cruz de Jesus. Você está entre aqueles que dão o maior valor para isso? Ou você está entre aqueles que não sabem o valor de Jesus, não sabem o valor da cruz, não sabem o valor do sangue? Você acha que Jesus, o preço dele é 30 peças de prata? O Senhor está perguntando para a igreja deste dia presente. Desde que você recebeu o Senhor e o evangelho foi pregado para você, este evangelho mudou a sua vida? Você está mais santo? Este evangelho que você aprendeu te levou mais perto de Deus? Arrependa-se, preparai o caminho do Senhor, endireite na sua vida um caminho, faça um caminho reto na sua vida para o Senhor. Seja um santo, seja um justo, eu quero que você se pergunte a si mesmo, de que lado dessa linha está você? Você está entre aqueles que conseguem o verdadeiro valor, o tesouro que Deus colocou no evangelho, que está anunciando a vinda do rei. Vocês que são crentes, o Senhor está dizendo, saiam. E comecem a evangelizar a vinda do Messias. E diga para eles que o juízo de Deus está vindo contra o pecado. Diga para eles que há um fogo do inferno Que está vindo para os pecadores Caso contrário O sangue deles estará sobre a sua cabeça Você não pode olhar para trás, para o mundo O que quer que seja que o mundo te oferece lá fora Não olhe para trás O tempo acabou O arrebatamento está prestes na TNT O sangue deles está gratuito Você não precisa O sangue deles está O sangue deles Isid Fe O sangue deles está Muito obrigada A CIDADE NO BRASIL